E aí galera, beleza? Tamo aqui mais uma vez gravando um vídeo aqui pra vocês Hoje 28 de agosto de 2020 De acordo com as previsões das pessoas Então o planeta Júpiter tá próximo da lua Eles indicam que é aquele ali, ó Que tá do lado ali Sai aqui fora aqui Tá lá o planeta Que que vocês acham aí? Se gostou galera Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação Pra ficar por dentro dos vídeos Todo dia eu tô gravando um vídeo aí Então dá uma força aí Pra fortalecer o canal Deixa o like Então Muito obrigado por Assistir o vídeo aí